Bem, gente, no meio da galera encontrei a Maria Eduarda. Maria Eduarda, o que você está achando da festa? Ah, está boa. Para mim, foi melhor do que eu esperava. Vem todas as noites? Não, eu vim essa e vou amanhã também, porque eu não tive a oportunidade de vir as outras noites, sabe? Mas está preparada para curtir até o final? Estou sim. Já dançou muito hoje? Já, mas ainda não dá para aguentar. E você, como é seu nome, meu anjo? Daniela. O que você está achando aí da festa? Estou achando bom, primeira noite. Você está aqui mesmo? Estou sim. E para amanhã também já está programado com ela para vir? Já sim. Vamos dançar muito? Bastante, prometo. Muito bem, muito obrigada, boa festa para vocês. E continue aí dançando. E é isso, gente. A gente vai mostrando a animação, a empolgação das pessoas aqui na cidade de Ouricuri. Tem Araripina, tem Ipubi, tem Trindade, toda a região do Araripi, Santa Cruz, todo mundo veio para o festival de janeiro de 2024 aqui em Ouricuri. Todos os caminhos nos trazem para cá e todas as alegrias nos unem nessa festa tão importante.